Fala aí galera, beleza? Como vocês estão? Bom, o vídeo de hoje, vamos dar aquele girinho bem de leve Tô aqui no centro, ó, vendo essa paisagem aqui, Morro São João, bem top Deu uma paradinha de chuva, mas é isso aí, vamos girar, fazer um treininho No meio do caminho, vou falar pra vocês, por antes, vai dar aquele girinho top de hoje Bora! Bom, aqui agora a gente tá no circuito da Joana, a gente vira lá em cima, lá pra cima Aqui a gente dá uma voltinha Vai ter as pedras aqui embaixo, de volta, só por aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá treinar um pouco de equilíbrio ali agora a gente sobe um morrinho, pega a existência, pega uma parte técnica vamos lá e aí galera, vou começar com uma subidinha assim subidinha com uma palhaquinha bem técnica aqui é o começo dela vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.